Olha aí o caminhão da Coca-Cola vai passando a tia, a manhã vem da bandeira aí, você vai vendo aí, apenas um trecho, um departamento de trânsito, ninguém acompanhando né, porque tá bem diferente dos anos anteriores, você vê aí o pessoal andando, o caminhão da Coca-Cola, os caminhões da caravana de Natal, poderia pelo menos ter avisado né, a imprensa pra mostrar pra quem tá em casa né, mas você vai vendo aí um trecho, daqui a pouco nós vamos voltar com outro trecho mostrando aí a passagem dos caminhões da caravana de Natal da Coca-Cola, um caminhão de som, demais caminhões passando e sem também os personagens né, aí a guarda municipal acompanhando, o departamento de trânsito e era fake news a informação do dia 16, já já a gente volta.